E aí pessoal, quinta-feira 24 de julho de 2014, olha, ontem eu falei que estava parecendo um clima de verão e parece mesmo, quente, abafado aqui em Santos em pleno inverno, é isso aí, Santos é assim, estou aqui em frente a igreja do Embaré e ali temos a fonte com a estátua de Santo Antônio, muito tradicional, e lá à frente vocês veem uns quiosques que no passado era chamado de CPE, Centro de Paqueras do Embaré, é isso aí, dia movimentado, uma quinta-feira, olha só, quinta-feira à noite, super movimentado, é isso aí, e aqui a igreja do Embaré, demais né, é isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.